Oi! Eu vou fazer isso em todo o começo do vídeo? Não é possível! Oi, cara de boi! Hoje eu vou te mostrar como fazer essa maquiagem aqui passo a passo, desde a cara lavada até chegar nesse resultado. Não é uma maquiagem difícil. Tem muitas dicas boas pra você fazer toda uma preparação de pele que dure muito tempo. E como fazia um tempão que eu não gravava um vídeo assim, conversando com vocês, isso às vezes essa vez, porque eu acho que vai ser legal. Eu pensei nessa maquiagem aqui pra ser algo bem clássico, que você pode tanto usar na noite de Natal, que ela é tranquila, embora trabalhada, ela não fica uma maquiagem pesadona. Você também pode usar ela no ano novo, que tá aí já também, né? E em qualquer outra ocasião, né? Não é só pro Natal. Então, vamos nessa! Vamos começar com uma bela preparação de pele, pra que a maquiagem dure a noite inteira. Eu vou te dar várias dicas e vários truques. Começando com uma bela hidratação. Não é só a marca da base que vai fazer diferença na pigmentação da sua pele. É todo um cuidado que você tem antes. Eu já lavei bem minhas mãos, já lavei bem o rosto, ele tá bem limpinho, pra eu não transferir oleosidade ou sujeira da mão pro rosto. Primeiro passo, eu vou hidratar bem. Como a minha pele, ela é oleosa, eu gosto de usar um hidratante desses, que são bem aquosos, bem levinhos. A quantidade que eu aplico é pouca, mas pouco depende do ponto de vista. Eu vou pegar assim, ó, com a pontinha do dedo, uma quantidade assim. E, ó, pra mim não é tão pouco assim, tá? Pra falar a verdade. E vou hidratar bem aqui no canto dos olhos. Vou descer no buço, no rosto todo. Testa, levando pra cima, assim, bonitinho. Eu gosto de, além do hidratante, passar um serum também. Mesmo que a sua pele seja oleosa, você pode passar um olhinho. Eu vou usar esse aqui da Principia, ele não é um óleo, mas também serve. Ele tem vitamina C e ácido ferúlico. Inclusive, tem o cupom de desconto da Principia pra vocês. Tem várias linhas de hidratante, tanto facial quanto corporal, que são muito bons. E tem um preço ótimo. Vou deixar aqui escrito pra vocês o cupom. Então, aplico, ó. Ele é bem líquido. E deixa a pele bem cuidadinha, né? Já era aquela fase que a maquiagem é algo que faz mal pra pele. A gente cuida tanto da pele pra fazer maquiagem. Já reparou que a galera que faz vídeo de maquiagem, geralmente, tem uma pele bem viciosa. Eu fiz uma viagem esses dias, comi um pacote de amendoim, me enchei de espinha e fiquei com várias marquinhas. Mas já estou cuidando. Eu acho que minha pele está muito melhor do que quando eu comecei a trabalhar com maquiagem. Beleza. Comprei esse ventiladorzinho aqui, ó, no Mercado Livre. E ele é muito bom. Mão na roda. Ele tem quatro velocidades e carrega via USB. Essa é uma dica muito importante pra maquiagem durar. Deixar secar cada camada antes de aplicar a próxima. Bom, eu gosto desse serumzinho da princípia porque a pele fica como se fosse uma colinha, sabe? Vou usar um primer que ele é bem espesso. Esse aqui da Nina Secrets. Ele é uma pastinha bem grossa. Tem que até apertar pra encaixar nos poros. Eu abro a pele aqui e eu aplico só nessa região da bochecha. Não aplico aqui no nariz ou em outras áreas que não sejam tão oleosas ou tenham tantos poros. Não dá pra ver direito aí na câmera, eu sei, mas ele é bem bom. Ele é bem firme e disfarça muito bem os poros. Eu amei esse primer. Abro a pele aqui. Vou usar essa base aqui da Fung. É, eu vou falar Fung porque a Fung parece da Rihanna, né? Eu paguei R$56,00 nela. É um valor mais ou menos. Tem bases muito mais caras e tem bases mais baratas. E ela é fluida. Ela tem a versão alta cobertura também, mas eu quis testar a fluida porque eu vi algumas resenhas dela e achei muito boa. Ela tem a versão alta cobertura também, que é mais grossinha e fica aquela coisa reboco. Eu quis testar a versão fluida e eu achei que ela tem uma excelente cobertura e uma durabilidade muito boa. Geralmente quando eu vou maquiar pra fora, atendimento assim, o pessoal quer uma pele mais suave, mais tranquila. Que tem uma cobertura, mas que não fica aquela sensação de base. E eu gostei muito. Vou te mostrar. Ó, várias marquinhas aqui que vocês podem ver. Vou aplicar a base aqui. E olha isso, pessoal. Ó, olha a cobertura dessa base. É muito boa. Espalhar a letra aqui com o pincel. E ela fica muito fininha na pele. Vocês viram que eu apliquei aqui na área da bochecha e com o que ficou no pincel aí que eu venho subindo aqui pro nariz. Eu não aplico base diretamente no nariz porque eu não gosto de carregar essa área. Geralmente ela é a primeira área que começa a descascar e sair da maquiagem, né? Aqui na testa também, eu acho que não tem necessidade de ter tanta base. Eu gosto de concentrar mesmo na bochecha, que é onde eu tenho mais marcas, onde eu preciso de mais cobertura. Pescoço também, pra não ficar aquele efeito máscara, eu venho descendo aqui pro... Pro pescoço com que sobra do pincel. E quando tá tudo espalhado, aí sim eu venho com uma esponjinha e venho bem de levezinho tirando esse excesso e dando essa polida na base. Corretivo eu vou usar o Una da Natura. Antes tinha o Aquarela, que era muito bem indicado, agora ele saiu de linha e entrou esse no lugar. Eu gostei bastante porque ele é molhadinho, não seca antes de eu espalhar aqui. E ele tem uma cobertura bem legal. Essa cor aqui é... Nunca vou saber, mas eu acho que é o mais claro que tem. Coloco aqui nesse canto do olho, descendo pra lateral aqui do nariz. Também aquele efeito lifting aqui, ó, no canto externo do olho. Desço aqui pro buço, ó, fazendo um arcinho aqui. Linha bem fina aqui, ó, na ponta do nariz. Ficou tão fina quanto eu queria não, mas tá tudo certo. Um luzinho aqui no queixo e também na testa. Se bem que, quando eu solto meu cabelo, nem aparece testa. Eu continuo maquiando porque... Sei lá. Porque... Não sei. Com a esponjinha bem levezinha aqui, vou espalhando. Eu gostei porque ele não abre, sabe? Tem alguns corretivos que eu aplico por cima da base. E até eu aplicar ele em todas as regiões do rosto aqui, ele já começou a secar. Então, quando eu venho espalhando com a esponjinha, ele já fica todo marcado. E quando eu tento tirar a marcação, ele abre a base. E, nossa, eu acho que é a coisa mais irritante que pode acontecer numa maquiagem. É quando ela abre. Pelo amor de Deus. Daí você tem que tirar uma parte. Ai, sei lá. Não fica a mesma coisa, sabe? Quando isso acontece, eu já penso... Vou passar aqui, ó, com o que tem na esponjinha mesmo, na área do maxilar, aqui em cima. E... Beleza. Enquanto eu tô na parte cremosa da maquiagem, eu vou usar tudo cremoso. Essa é uma bela dica pra maquiagem ficar com aquele aspecto bem profissional. E também pra ela durar bastante. Eu vou usar essa palitinha aqui, da City Girls. É aquelas marcas de maquiagem bem baratinhas. Eu acho que eu paguei 15 reais nessa palheta aqui. E olha que eu comprei no shopping. Então, com certeza, se eu encontrasse em outros lugares, estaria bem mais barato. Essa palhetinha parece em pó, mas ela tem duas versões aqui. Desse lado aqui é um blush cremoso. E desse lado aqui é o em pó. Eu vou aplicar primeiro o cremoso. E aí, depois que eu aplicar o pó, eu venho com mais uma camadinha dele em pó também, pra selar tudo bonitinho. Bem aqui, ó, nas tempras, subindo, olha. Subindo aqui pra lateral. Três dedos. E sobe. De contorno cremoso, eu vou usar esse aqui da Maquie. Esse corretivo cremoso, ele custa uns 50 reais num potinho bem bonito, assim. É uma coisa, tipo, chique, bonitinha. Mas quando eu fui comprar, ela só tinha essa versão que é o refil. Pelo menos vocês sabem que vocês podem comprar o refil, né? Então eu fico usando assim mesmo. Bom, o produto é exatamente o mesmo. A embalagem não é tão prática, mas pelo menos eu paguei 12 reais. E aí, um pouquinho antes de onde eu comecei o blush, eu venho com esse corretivo aqui, ó. E faço um mix, né? Um degradê dele com o blush. E essa cor aqui é Ebony, o nome. Com o que sobrou no pincel. Esse pincel que eu tô usando aqui, que eu usei tanto pro blush, quanto pra espalhar a base também, usei pro contorno. Ele é o 104 da Avon. E agora eu vou usar esse aqui, que ele é... Esse aqui é o Medium Shadow Brow, da Real Techniques. Então eu vou pegar um pouquinho do contorno aqui, não muito. Bem no topinho da sobrancelha aqui, ó. Vou descer retinho aqui. Eu olho pra câmera e vou fazendo um zig-zag, né? Daí fica aquele nariz assim, ó, pro lado. Põe, ó, meu Deus. É muito ponto pra prestar atenção ao mesmo tempo. Eu tô aqui falando que já é uma proeza. E falar e maquiar é um rolê assim que, olha... Não, e esses dias, eu tentei gravar um podcast atuando. E ela, ai, me fale mais sobre a sua vida. E eu, só um minutinho. Tá bom, agora eu vou falar. Aí no final eu falei, olha, vamos conversar. E no final termina só a tatuagem. Senão não vai ficar bom nenhum, nem o outro. No final deu tudo certo, graças a Deus, né? Porque maquiagem a gente lava. Agora tatuagem, meu amor. Beleza? Beleza. Agora é pro nariz não ficar muito marcado. Eu venho com a esponjinha aqui em cima, ó. E dou uma esponjada. Beleza! Coisa linda! Também vou passar o iluminador cremoso nessa paleta aqui, ó, da Caterine Hill. E, nossa, gente, essa paleta é... Estou aqui na parte dos cremosos. Já vou aplicar ele aqui, ó. Bem na parte... Uia! Ah! Pegou um pincel, né? Pegar um pincel. Não vou me evitar de fazer bosta. Vamos pegar o pincel aqui. Ó, já subi mais do que eu queria. Ô, meu pai! Tá bom, tá bom, tá bom. Ah! Depois vai passar o pó em cima do iluminador. Vô! É isso mesmo! O iluminador meio que ele salta, assim. Tanto o iluminador quanto o blush, depois vai com pó por cima de tudo, tá? Ele salta por cima da maquiagem e fica muito legal. Ó, vou aproveitar e passar aqui embaixo da sobrancelha também. Olha só! Passar aqui em cima da testa, queixo, boca. Uhum! E depois, quando a gente chegar em uma parte de pó, a gente vai fazer a mesma coisa tudo de novo, tá? É isso! Ok! Pós-solta, eu vou usar esse aqui da City Girls também. Vou pegar esse... Essa esponjinha maravilhosa. Ele é um veludinho. Muito bom pra passar pó. Gosto da textura que fica. Gatos! Aqui, ó. Começo concentrando nas partes que eu preciso concentrar, né? Embaixo dos olhos, já, pra não craquelar. Acumula aqui nesse cantinho do nariz também, que é uma desgrama, que a hora que você vê já tá estadelando também. Dessa, que a gente tem muita linha de expressão, é uma área que craquela muito rápido. Ok? Queixo! E aí, agora, eu também aplico aqui nessa área aqui. Aqui. Tchutu-tchutu. Tchutu-tchutu. Fazer um corte, né? Destacar bem essa parte do contorno. E, assim, ó. Um que sobrou. Batidinhas no restante. Batidinha no nariz. Deixa aí o negócio agir. Eu não gosto de pós-solta, caso disso. O negócio vai, ó, pra tudo. Eu nunca vi uma embalagem, assim, que realmente fosse a prova de, sabe? Paletinha de contorno aqui, da Kenup. Outra paleta que eu devo ter pago uns 15 reais, marquinha baratinha. Tanto que, ó, essa embalagem dela, ó. Ih, Kenup. Não dá pra abrir até o final. Ah, não, ó. Aconte... E eu comprei um pó também dessa mesma marca e acontece a mesma coisa. Ele não tem um negócio que realmente segura, assim, sabe? Meio encaixado aqui, ó. Aí toda vez que eu abro, o negócio cai. Eu achei que não ia cair dessa vez. Eu fiquei, não é possível. Toda vez cai. Aí agora que eu vou falar mal... Tô falando mal. Tô dando um feedback, resenha aqui. Aí não acontece. Agora ela se ou, né? Agora não acontece mais, pelo jeito. Então, tá curado. Amém. Pegar essa cor aqui do meio. Um pouquinho disso aqui. Bater, tirar o excesso. E um torninho aqui também. Parte de pó em cima do corretivo cremoso. Pra gente selar e formar um belo degradê. Ó, tarará. Essas partes aqui em pó, se a gente não faz assim... Quando a gente termina a maquiagem, já sumiu tudo. Se não exagera aí nesse canto aqui, na verdade. Pô, na verdade, não sei. É isso, né? A vida é maluco. Agora eu vou vir na parte em pó da paletinha aqui da City Girls. É um laranjinha bonitinho. Eu gostei dessa cor. E também aqui, ó. Dando uma ressaltada nesse blush aqui. Vindo lá pra trás. Juntando com o contorno. Olha, coisa fofa. Cara de saúde, ó. Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Love bronzeadinho de verão. Aqui em Curitiba, que só chove. Fazer aqui no queixo um pouquinho, né? Pra não ficar só ali uma corzinha. Ok. E aí, agora? Eu queria usar o meu pó também da Kenup. Que eu falei que comprei e ficava soltando a embalagem. Mas não achei. Então eu vou usar esse pó aqui da Avon. Um pó facial mate. E eu amo esse pó. Dá pra perceber, né? Porque ele tem filtro protetor solar. E eu acho que ele deixa a pele bem aveludada. Assim, sabe? Ele tem uma cobertura muito boa da pele. Não é aquele pó que você passa e fica. Por que que eu passei esse aqui mesmo? Esse aqui, ele pega bem no pincel. Pega bem na pele. Deixa um aveludado. Coisa linda. Então vamos lá. Pincel bem grandinho. E aí, eu vou passar o pó compacto. Então é isso, ó. Com o pó solto, eu faço a caminha aqui na pele. E eu limpo essa caminha com o pó compacto. Tá vendo, ó? Que o iluminador saiu aqui, ó. Por cima. Tá vendo? Que dá pra ver um glow. Se a gente vai passar mais iluminador depois em pó, vai. Mas ele também está aqui por baixo. E aí, fica aquela coisa, né? Que as pessoas não fazem espaço. Não fica com a pele assim. Uma coisa assim que, ao vivo, você olha e fala. Rara, como é que a pessoa conseguiu pele assim com um degradê tão bonito. Com tão pouca marca, ó. Ui, que coisa linda. É isso que aconteceu. Quem fez, teve paciência no coração. Paciência é o segredo pra tudo. Você tem que botar a mão assim, ó, na pele. Nada pode grudar a sua mão, ó. Tudo, ó. Lindo. Bruma, água termal, fixador. Eu vou usar essa Aqua Rose aqui da Nivea. Ele também serve. Ele serve pra um monte de coisa, né? Ó, hidrata intensamente. Refresca. Fixador para antes e depois da maquiagem. Então, decidi respirar. Quase me afoguei. E passa bastante. Pode molhar mesmo. Que é ótimo, gente. Fixa a maquiagem. Tira aquele efeito pó. E, nossa, fica muito legal. Pro olho, gente, eu vou fazer uma coisa assim, bem suave. Não quero que seja uma maquiagem que só dá pro Natal, assim, sabe? Você pode usar ela no Ano Novo. Pode usar ela em qualquer ocasião. Coisa assim, bem princesa. Para combinar também, né? Com as minhas unhas de Natal. Que também são bem coringas e delicadinhas. Que a Nicole fez pra mim hoje. Pra eu fazer esse vídeo aqui pra vocês. Sentar com a unha tão cagada quanto ela tava antes, né? Enquanto eu seco minha maquiagem aqui. Vocês podem ver o passo a passo dessa unha aqui. Beleza? A gente já volta. Tchau. 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 Beleza, galera. Agora vamos passar o iluminador, né? Agora que secou bem a pele. Iluminador em pó. Bem bonitinho aqui, ó. Isso, mandinho. Vou deixar aquela coisa bem glow, bem chique. Olha que coisa linda. Pontinha do dedo aqui, ó. Na ponta do nariz. Vou pegar um corretivo cremoso. Esse aqui é da Caterine Rio. E eu vou aplicar com a ponta do dedo aqui, ó. Na pálpebra, na região que eu quero colocar. Sombra. Isso aqui ajuda a fixar e pigmentar muito a sombra. Sério, faz muita diferença. Então eu marco aqui, subo num degradêzinho, porque eu não quero um olho com uma sombra que sobe lá pra cima, então. Agora aqui, nesse olho aqui também. Vou usar a palitinha da Avon. Ah, o Nudes. Esse aqui, ó. Bem basiquinho. Aqui de dentro da pálpebra pra fora, ó. É, geralmente eu começo de fora pra dentro, mas hoje eu estou saindo da rotina. Ariando. Aproveitando que maquiagem lá vai sair. Então não tem que ter medo de errar. Porque pra acertar na vida, a gente tem que errar um monte, hein. Coaching na sua vida. Aqui, ó. Quando eu chegar nessa parte aqui, eu não vou descer. Eu vou subir reto aqui, ó. E do começo, lá pra trás. Passar na parte de baixo do olho, né. Com o pincel mais fininho ainda, bem preciso, vou nesse segundo marronzinho aqui. E vou só dar uma esfumadinha assim, ó. Tirar o excesso. Pra marcar o côncavo, ó. Só pra fazer um tchanzinho aqui, ó. Tá vendo? É, acho que esse não foi muito bem o pincel ideal pra isso, assim. Porque ele é muito ruim de esfumar. Na verdade, esse é um pincel pra fazer batom. Mas eu achei que ele ia dar. Mas daí eu troquei por esse aqui, ó. Ele é um pouco mais macio, tá vendo? Daí eu consigo dar uma esfumada. Por isso que eu fiz essa cagadinha aqui, ó. Mas não tem problema não, gente. Se for pra errar, nesse caso aqui, dessa maquiagem aqui, tenta errar pra baixo. Não pra cima. Tem que essa parte aqui, ó. A gente vai preencher com um brilhinho aí em cima. Daí não tem muito o que fazer, né? Daí tem que aumentar o degradê. Por isso que eu sempre apoio aqui, ó. No próprio globo ocular. Não, acho que não é isso, mano. Pro acabamento da sombra ficar bacana, é legal sempre voltar aos passos, sabe? Então eu fiz esse... Vamos dizer que é laranjinha, né? O tom mais claro ali embaixo. Peguei o tom marrom mais escuro. Marquei o côncavo. Dei uma esfumada. Agora eu volto com o primeiro tom, que é o mais claro. E venho mesclando os dois, assim eu consigo um degradêzinho mais suave, tá vendo? Um primer de glitter. Esse aqui é da NYX. Vou aplicar aqui no dorso da mão. Pincelzinho aqui, ó. Esse aqui é aquele que vem em kit de fazer unha mesmo, sabe? É mini linguinha de gato. Como ele tem um tomzinho meio bege, assim, ó. Eu consigo já corrigir aquela entradinha pra dentro que deu na minha marcação do côncavo. Certo? Certo. Então eu venho aqui do outro lado. Agora eu vou usar esse pigmento aqui da Dapop, que é bem brilhosinho e pigmentado. Vocês devem estar vendo uma coisa branca aqui, né? Tudo bem. Aí eu aplico esse brilhinho aqui, ó. Olha que coisa mais linda, olha. Tô com o espelho lá longe, assim, sabe? Então, se eu não estiver enxergando direito, se estiver enxergando aí. Olha, lindo, olha. E aí eu volto com a sombrinha aqui do côncavo pra dar uma limpadinha, caso tenha invadido algum glitter aqui. E aumentar um pouco essa minha marcação aqui do cantinho. Muito simples, bem tranquilinha essa maquiagem. Pelo menos por enquanto. Vou começar com um delineado preto básico aqui. Só cantinho do olho. Pra isso, eu olho meio que reto e encosto a hache bem nos cílios. E sabe que ele tem uma curvinha que sobe aqui, né? Tadadadadam. E aí tem uma parte que ele começa a descer. Eu vou pegar bem essa parte que ele começa a descer. E vou puxar reto aqui pro lado. Aí eu venho aqui na parte que ele começa a subir. E puxo um gatinhozinho. Agora, a parte mais difícil. Eu quero fazer a mesma coisa. Do outro lado. Eu nunca acerto o ângulo. Nasci há 10 mil anos atrás fazendo delineador. E eu não consigo... Um fica assim, ó. Ui! O outro fica mais reto. É isso. Parece que os anos passos até... Até as vezes a gente pioreia. Vamos lá. Vamos lá. Encosta na base aqui. E já encosta aqui, ó. E vai puxando assim, ó. Eu não quero mais saber do perfeccionismo nessa casa aqui. O perfeccionismo até que é bom. Mas ele também trava a gente de não conseguir fazer as coisas. Fica tipo, ah, eu sei fazer delineado. Não vai ficar bom. Eu não vou fazer. Sem perfeccionismo, tá ligado? Qualquer coisa que a gente fizer é melhor do que nada. É! Às vezes é pior do que nada. Mas são poucos casos. O importante é cantar. Agora que eu fiz o delineado base, também vou dar uma enfeitada. Então eu quero pegar um delineado mais marronzinho, assim, pra dar um tchanzinho. Eu vou puxar um risquinho aqui em cima e um outro aqui embaixo. E esse delineador que eu tava usando em caneta aqui, ele é a Von Power State. Esse aqui que eu tô usando, ele é da Kate Von D, que também usa para sobrancelha. E aí eu vou usar esse pincel que ele é muito bom. Ele é bem preciso. Ele é da Ico. Ico 010. Eu ganhei um press kit lindo uma vez. Faz muito tempo. Da Kate Von D. Vencei na vida. Nesse dia eu falei, posso me aposentar. Vencei na vida. Uhum! É isso! Era isso! Tá, tá focando. Às vezes eu acho que a lente tá me trolando, assim, sabe? Que eu olho pra cá, assim, ó. Ele desfoca, olho pra cá, tá focado. Onde termina o delineado? Eu vou tentar trazer um degradê, assim, ó. Isso lindo. Ah, uma coisa linda. Que eu acho que antes de me mudar pra essa casa, eu fazia umas maquiagens super difíceis, não sei o quê. Aí agora, fazendo tanta coisa na vida que eu tô fazendo, não dá. E também, eu imagino que vocês queiram ver aqui, né, uma maquiagem que vocês consigam fazer. Kid complicada. Já basta a vida e as pessoas da nossa vida. Ó, eu troco o pincel, venho puxando um degradê aqui pra dissolver, pra não ter um começo, assim, desse delineado, sabe? Acabamento, né? Fica legal. Gosto. Eu acho que fica, assim, uma coisa bem moderna, sabe? Eu gosto muito de jogo de delineado, assim, sabe? Fica mais jovem. Young, olha aí. Essas maquiagens com delineado, assim, elas não precisam necessariamente dos cílios postiços, sabe? Eu, basicamente, não tenho usado no meu dia a dia cílios igual eu usava antigamente. Mas eu acho que tô aqui, tô inspirada, tô com vocês, tô conversando, tô feliz da vida. Esse jeito de colocar cílios que vocês estão me vendo fazer aqui, pode dar muita merda, sério. Já aconteceu muitas vezes, tipo, e sujar os cílios inteiros. Eu continuo fazendo, por quê? Eu gosto de emoção, gosto de viver a vida perigosamente, mas eu não recomendo, sinceramente. Faz bonitinho, ó. Pega a ponta do pincel aqui, ó, e coisinha a ponta do pincel primeiro. Aí, sim, passa aqui nos cílios, sabe? É, ó, nossa, livre de qualquer acidente. Tranquilo e leva. Só que eu vou pegar um glitter lindo que eu tenho aqui, ó, da coleção Brasa. Por quê? Porque eu tô sentindo, pro Natal, tá precisando de um pouco de dourado, sabe? Gosto de dourado no Natal. Eu vou botar um pouquinho mais de glitter. Nesse cantinho aqui, ó, de cima. É. É, isso aí. Sim. Sim, 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 sim. É isso. Olha, hum, hum. Mais concentrado, assim, na linha do côncavo, tá vendo? Aqui. Ah, eu vou até puxar aqui pra parte de baixo aqui um pouquinho também. Começa a me empolgar. Gloramente emocionada que estou. Eu não sou obrigada a nada. Ó. Ha! E eu tô muito feliz com a status da maquiagem. Eu achei que ela foi super fácil de fazer. E esse glitter que eu coloquei no final era aquele não planejado que deu um toque muito especial pro negócio e ficou lindo. Tô me achando. Eu olho no espelho e fico... Tá discreto. Não tá, tipo, pra super maquiagem. Tem pouca chance de erro. Você consegue adaptar. Se você quiser tirar o tanto do delineado. Colocar o tanto do delineado você pode também. E o melhor é que esse olho te dá a possibilidade de usar qualquer batom que você quiser. Você pode usar um batom nude. Ou você pode fazer como eu e botar um vermelhão. É, agora sim. Então eu vou... Esse aqui é o da Bruna Tavares. A cor dele é Roberta Matte. Ele é um vermelho um pouco mais fechado, né? Então, ó. Dá-lhe vermelho. Aí sim, fica bem natalino. A minha ideia era passar um outro batom. Porque eu tô apaixonada do batom da linha Power Stay. O batom líquido matte da linha Power Stay. Vermelho. Eu super indico ele pra você usar na ceia. Porque você pode comer o que você quiser. Sério. Ele dura mesmo. Eu vou... Eu saio de casa, assim, eu com batom vermelho. Sem aquele perigo de ficar... Tô terminado de passar o batom. Daí eu converso com vocês. Que tá muito estranho, tá? Bom, esse batom aqui, ele é belíssimo da Bruna Tavares. Mas eu não acho que ele dê conta de aguentar uma ceia de Natal. Você comendo lá, comendo sobremesa. Eu não acho que ele vai aguentar. Agora, esse é o Avon Power Stay. Eu indico com as mãos nas costas. Sério. Eu confio que ele não vai transferir. Ele não vai passar pro dente. Pode comer à vontade. Quando eu saio com ele e chego em casa, eu pego um demaquilante. Eu passo, passo, passo. Demaquilante bifásico. Tento, tento, tento. E no outro dia, ainda tem batom. Tipo, ainda tá nas frestinhas, batom vermelho. A Ju até olha e fala. Meu Deus, você se machucou? Eu fico, não. É o batom. Mas olha esse aqui, ele dá uma fechada quando ele seca. Lindo. Amei. Tchau. Me. Me, Deus. Fiquei com a touca alisou meu cabelo. Vou voltar com a touca. É isso. No Natal, estarei de touca mesmo. Faltou a sobrancelha. Sabia que tava esquecendo alguma coisa. Vocês nem vão me avisar. Tarde demais. Vai se fuder. Cadê? Meu trem da sobrancelha. Mi, 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 mi. Ih, não dá pra explicar. Meu olho em falta de tudo. E não tá em nenhum lugar. Olha, mas daí eu achei o pó que eu queria ter usado da Kenup. Eu tinha separado ele aqui pra fazer o negócio. Sumiu o negócio. Cara, deve estar num lugar muito óbvio. Deve estar, tipo assim, na minha cara. E eu não tô enxergando. Você viu? Até a Juliana se compadeceu. E eu tô escutando o passar desse ano. Obrigada. A gelzinho de sobrancelha blonde da Mari Maria. E embora blonde, ele é bem escurinho até. Eu uso em quem tem cabelo preto, ó. Porque ele é bem escuro. Eu não vou começar aqui desse canto da sobrancelha, né? Já vou vir aqui pra... Ele é clarinho aqui em cima. Então, essa parte que eu quero alimentar mais. Pode parecer que não aconteceu nada, mas faz diferença, tá? Faz muita diferença. Gelzinho da Dapop pra sobrancelha. Só pra eu deixar ela bem penteadinha aqui. Bem penteadinha aqui. Porque a maquiagem legal, gente, ela é muito sobre pequenos detalhes, sabe? Eu sempre cometi meio que esse erro, entre aspas, né? Na maquiagem de focar tanto em detalhes de coisas que acabavam atrapalhando, sabe? Tipo, ah, vamos demorar um tempão na sombra. Às vezes acabava até abrindo a sombra de tanto que eu mexia nela. E aí esses pequenos detalhes de acabamento acabavam passando despercebidos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem completinha. Desde o comecinho até os últimos retoques. Tiveram várias dicas nesse vídeo. Às vezes eu faço tutoriais de maquiagem aqui com dublagem em cima. E dessa vez eu quis conversar diretamente com vocês. Faz um tempão que eu não gravava assim. E eu nem sabia se eu ia conseguir direito fazer dessa vez. Mas eu acho que foi da hora. Foi bem legal. Me contem aqui embaixo que tipo de vídeo vocês preferem se dublado ou se conversando assim. Compartilha esse vídeo com quem vocês sabem que gosta de maquiagem. Que ia gostar de ver esse vídeo. Eu espero que vocês façam uma belíssima maquiagem pra amanhã. Feliz Natal pra vocês. E de presente, se inscreve aqui no canal. Ativa a notificação pra saber quando sai vídeo novo. Mas de qualquer forma, eu vou contar pra vocês, viu? Vídeo novo toda sexta-feira. E agora também tem vídeos novos nos domingos que vocês pediram. E a Ju tá fazendo react da série Stupid Wife. Que é uma série bem legal aqui do YouTube. Eu tô adorando acompanhar com ela os vídeos. Então, nesse domingo agora, Natal, tem vídeo novo. Olha como a gente tá empenhada, viu? Um beijo enorme. Tchau. Vem me dar um abraço. Blanche, olha lá.